E aí galera, tudo beleza? Bom, professora Ana Paula aqui, professora de química, tá? Nesta videoaula, pessoal, onde vocês trabalharão os exercícios de 1 a 4 da apostila de química, nós vamos falar sobre as funções orgânicas oxigenadas com foco nos aldeídos e nas cetonas, tá? Bom, pessoal, de modo bem geral aqui, só para a gente introduzir no assunto, os aldeídos, pessoal, eles são compostos orgânicos que contém um grupo carbonila que está ligado a um carbono primário. Lembra lá que a gente estudou carbono primário, secundário? Pois então, para ser um aldeído, esse C dupla O aqui, que a gente chama de carbonila, ele precisa estar ligado a um carbono primário, tá? Mas nós vamos conversar mais sobre ele aqui adiante no vídeo. Já as cetonas, pessoal, eles são compostos orgânicos que também contém a carbonila, tá? Que é esse C dupla O, não vamos esquecer. E ele tem que estar ligado a um carbono secundário. Aqui, ó, o C dupla O aqui, ó, é um carbono secundário. Aqui a mesma coisa, ó, o dupla O tá aqui, ó, num carbono secundário. Mas vamos ver aqui como que funciona, o que que são, pra que que serve. Vamos dar uma aprofundada nesses dois grupos funcionais aqui, pessoal. Bom, os aldeídos, pessoal, eles são compostos orgânicos que, quando a gente vai falar da origem deles, eles são resultados de uma oxidação parcial dos álcoois primários. Professora, o que que é isso? Oxidação parcial de álcool primário? Bom, pessoal, vocês já estudaram o que que é uma reação de oxidação e a gente já estudou o que que é o álcool, tá? E o que que acontece? Esse álcool, ele vai oxidar e aí a gente vai ter a formação de um aldeído, tá? Em geral, pessoal, a fórmula tá aqui, ó, o aldeído, ele vai vir com esse Rzinho aqui, que significa que eu tenho uma cadeia carbônica na lateral, tá? Ele vem com esse C dupla O aqui, ó, e esse Hzinho indicando que ele tá na extremidade da cadeia. Como assim, professora, na extremidade da cadeia? Bom, os carbonos primários, pessoal, eles são carbonos que eles estão ligados a um carbono apenas. Se eles são carbonos ligados a um carbono apenas, então eles têm que estar na extremidade da cadeia. Ok? Então, aqui, nesse caso, pessoal, do aldeído, quer ver? Vamos circular aqui, ó. Nesse caso aqui, pessoal, o meu aldeído, ele vai tá na extremidade da cadeia, no carboninho que tá na extremidade. Então, ele tá ligado só a dupla O aqui e a um hidrogênio, ok? Pessoal, vamos lá. Um aldeído muito importante que a gente tem, tá? E eu vou chamar ele de metanal. Por que que ele é metanal? Vamos saber daqui a pouquinho. Pessoal, o metanal, ele é o principal aldeído, tá? E ele também, ele é conhecido como formaldeído, aldeído fórmico, ou como vocês vão ter um pouco mais de habitualidade, vamos dizer assim, o formal, tá? O formal, pessoal, ele é o metanal que é um aldeído. Pessoal, nas condições ambientes, ou seja, no normal, ele é um gás incolor, extremamente irritante pras mucosas, ou seja, ele te deixa com aquela sensação de coceira, de agonia, tá? E aí, quando ele é dissolvido em água, ele forma a solução que a gente conhece como formal ou formalina, tá? O formal, pessoal, ele tem propriedade de desnaturar proteínas, tornando elas resistentes à decomposição de bactérias. Tá vendo, então? Por que que em laboratórios a gente usa formal? Tá aqui, ó. Isso aqui é a imagem de duas espécies que colocam em laboratórios de biologia. E elas estão imersas em formal, por quê? Porque ele tá impedindo que se decomponha, tá? Durante a defumação doméstica, pessoal, as carnes, elas são submetidas a fumaça proveniente da queima de madeira, que contém o aldeído fórmico. E ele é um dos responsáveis pela conservação da carne defumada. Professora, eu nunca comi carne defumada na minha vida. Mentira que você come bacon pra caramba, tá? Então, pessoal, o metanal, que é o formal, tá? Ele é muito utilizado, ele tá presente nas nossas vidas, tá? E ele é usado na escala industrial como matéria-prima da produção de muitos plásticos e resinas, ok? Galera, os aldeídos e acetonas, eles fazem parte daqueles grupos carbonílicos. Então, sempre, sempre, sempre que você for tentar identificar um aldeído, você precisa estar atento nisso daqui, ó. Beleza? Ele precisa desse C dupla O. Isso daqui é a carbonila, tá? E aí, pessoal, a IUPAC, como eu sempre falo pra vocês, ela que regulamenta toda a química, ela tem, obviamente, a forma correta de determinar a nomenclatura desses compostos. Tá aqui pra gente ver, pessoal, o metanal. Como que é formado esse nome? Por que que é metanal? Bom, a gente vai trabalhar com o prefixo, um infixo e aqui o AL no final, ok? Tá aqui, ó, AL, ok? Esquece esse O aqui que foi um errinho. Mas ele é com um AL no final pra indicar que é um aldeído, ok? Pessoal, como que funciona a construção desse nome? Bom, o prefixo que vocês já estão cansados de ver, match, et, prop, boot, paint e aquela musiquinha sensacional que a gente cantou, ok? As ligações que estão aqui, ó, determinando o infixo, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, duas duplas, duas triplas, entendeu? Tudo que a gente precisa saber e a terminação dos aldeídos em AL, ok? Lembra lá que a gente fazia com os hidrocarbonetos, a gente colocava O no final, com o álcool a gente colocava OL, com o ácido carboxílico a gente colocava O no final. Então, aqui nos aldeídos a gente vai colocar AL, ok? Então, pessoal, aqui, ó, como eu tenho um carbono, dois carbonos, et. Entre carbonos, presta atenção aqui nessa parte, ó, entre carbonos eu só tenho ligações simples. Pessoal, mas essa ligação dupla com o oxigênio aqui? Eu só conto as ligações duplas entre carbonos, lembra disso? Então, somente ligações simples e eu sei que é um aldeído porque a minha carbonila está na extremidade da minha cadeia, então, AL, ok? Então, aqui a gente tem a molécula do etanal. Pessoal, curiosidade sobre o etanal. O etanal, ele é um dos produtos da oxidação do álcool que a gente ingere quando a gente bebe cachaça, tá? Então, aquela ressaquinha que você tem no outro dia, aquela dor de cabeça, aquele estômago ruim, tá? Ele é causado por isso daqui, ó. Por quê? Porque o seu corpo, ele tem capacidade de transformar o etanol, que é o álcool que a gente consome, que não deveria, mas consome, em etanal, tá? Outra molécula aqui pra gente dar uma olhada, pessoal. Então, aqui, ó, lá no meu carbono 3, eu vou começar a contar daqui, ó. 1, 2, 3. No meu carbono 3, eu tenho um metil. Então, eu coloco aqui o meu radical, indicando o carbono que tá. But, por quê? Porque na minha cadeia principal, eu tenho 4 carbonos, ok? Só tenho ligações simples, então, A e A indicando que eu tenho um aldeído. Ou seja, a minha carbonila tá aqui, ó, na extremidade da minha cadeia. Então, eu tenho 3-metil-butoral, ok? Pessoal, alguns aldeídos que eles têm um nome usual, além do nome oficial, que vocês podem acabar esbarrando aí em alguma questão, tá? O metanal, aldeído fórmico, formaldeído ou formol, tá? Aqui a fórmula dele, ele só possui um carboninho. O etanal, que possui 2 carbonos, ele é um aldeído acético ou acetaldeído, tá? Ele apresenta esse nome usual em alguns lugares. O propanal, aldeído propiônico, o próprio aldeído, ele tem 3 carbonos. Butanal, que é o aldeído butírico, tá, pessoal? Com 4. O pentanal, ele é conhecido como aldeído valérico, tá, pessoal? Tem 5 carbonos na estrutura. O etanodial, que é esse aqui, ó, que eu tenho 2 aldeídos, 1 em cada extremidade. Ele é conhecido como aldeído oxálico ou oxaladeído, ok? E o fenil, metanal, ou seja, eu tenho um metanal aqui, ó, ligado num benzeno, ok? Eu tenho o aldeído benzoico ou o benzoaldeído. Ok? Pessoal, iniciando as nossas cetonas. As cetonas, elas são compostos orgânicos que ela também vai resultar de uma oxidação de álcool. E ele também vai se transformar numa carbonila. Só que esse álcool que a cetona tem origem dele, ele é um álcool secundário, ou seja, a minha hidroxila vai estar ligada num carbono secundário. Então, obviamente, a minha cetona vai dar origem dentro de uma cadeia onde a minha carbonila estará entre carbonos, ou seja, estará num carbono secundário. Tá, pessoal? De forma geral, eu trouxe aqui duas representações pra vocês. Tá aqui, ó, o meu C dupla O, ele tá entre dois carbonos. E aqui esse Z significa que eu tenho cadeia pros dois lados. Ok? A principal cetona que a gente tem, que também tá ligada na nossa vida, que tá muito presente na nossa vida pra caramba, é a propanona. Ela também é conhecida por acetona. Aquela acetona comercial que vocês conhecem mesmo? A acetona, pessoal, ela é um líquido a temperatura ambiente que apresenta um odor agradável. Depende, né? E ela é solúvel tanto em água como em solventes orgânicos. Por isso que ela é muito utilizada como solvente de tinta, verniz, esmalte, tá? Por isso que a gente conhece tanto. Se você, por exemplo, tiver uma mesa de madeira envernizada e passar acetona, vai ficar uma mancha lá. Por quê? Porque a acetona, ela vai diluir esse verniz que tá lá. Ok? Pessoal, na indústria de alimentos, a aplicação mais importante acontece na extração de óleos e gordura de sementes, tá? Como a soja, o amendoim, o girassol. Ela faz um processo de extração desses óleos, dessas gorduras que essas sementes apresentam. A comercialização, ela é controlada pelo Departamento de Interpecentes da Polícia Federal. Por quê, pessoal? Porque ela pode ser utilizada na extração da cocaína a partir das folhas, tá? Não é que você vai conseguir fazer isso dentro da sua casa, não, tá? Até porque você precisa ter um acesso pra você conseguir comprar acetona pura. Essa acetona que você compra no mercado, ele vai resolver pra nada, tá? Pessoal, e outra curiosidade, a acetona, ela é formada no nosso organismo pela metabolização de gordura, ou seja, ela é um subproduto, tá? Que a concentração, ela é menor que um miligramo a cada 100ml de sangue. Bom, pessoal, em alguns casos, como pessoas que possuem diabetes, a concentração de acetona, ela é superior a esse nível normal aqui que foi determinado, tá? E a acetona, ela é facilmente excretada na urina, onde a gente consegue detectar ela, ok? Como que funciona a nomenclatura oficial das cetonas? Bom, como a gente já sabe o prefixo, a gente vai contar a quantidade de carbonos que tem na cadeia principal. O infixo é o tipo de ligação entre átomos de carbono, ligação simples, dupla, tripla. E a terminação, que é onde você vai determinar qual que é o grupo funcional, a gente vai escrever ona, ok? Então, a gente coloca aqui, ó, eu tenho aqui um, dois, três, quatro carbonos, então, buti, somente ligações simples entre carbonos, então, an, e ona, indicando que é uma acetona. Por que que é uma acetona, pessoal? Porque aqui, ó, a minha carbonila está entre dois carbonos. Então, aqui a gente tem a butanona, ok? Pessoal, na pentanona ou em outras cetonas maiores, é necessário que a gente indique aonde está essa carbonila, tá? Porque até a butanona, tanto faz se eu colocar esse carbono aqui ou aqui. Não vai alterar a minha molécula, mas a partir da pentanona, se eu mudo essa carbonila do carbono 2 para o 3, eu vou alterar algumas propriedades físicas desse composto e eu não vou ter mais o mesmo composto. Então, é preciso indicar como que, a posição que se encontra essa carbonila. Nesse caso aqui, eu tenho uma butanona, que eu também posso chamar ela de metiletilcetona, mas vamos nos alterar a nomenclatura oficial, tá? E aqui, pessoal, vamos dar uma olhada nesse composto aqui, ó. Esse composto, pessoal, a minha carbonila está no carbono 2. Por que que está no carbono 2, professora? Porque eu sempre começo a contar do lado que está mais próximo ao meu grupo funcional. Então, aqui eu tenho 1, 2, ok? 3, 4, 5, beleza? O meu metil, ou seja, o meu radical, ele está no meu carbono 4. Então, 4, metil, 2, pen, porque eu tenho 5 carbonos na minha cadeia principal, tanona, ok? Então, 4, metil, 2, pen, tanona. Eu também tenho, por exemplo, quando a estrutura, ela possui anéis aromáticos. Nesse caso, são dois benzenos. Eu vou chamar de benzofenona ou difenilcetona, tá? De fenilcetona, é mais fácil você identificar. Por quê? Porque tem dois fenis, ok? Pessoal, agora, para a gente encerrar, nós vamos fazer algumas identificações aqui. Bom, como que a gente identifica, pessoal? O que que eu quero identificar aqui? Eu quero identificar qual é as minhas cetonas nesse quadro aqui, ok? Como que eu identifico uma cetona, pessoal? A cetona, ela precisa que a carbonila, ou seja, o C dupla O, esteja entre dois carbonos. Professora, naqueles exemplos anteriores estava fácil. Tinha o carbono. E agora? Bom, agora você tem esses dois tracinhos representando a dupla com, entre o carbono e o oxigênio, ok? Então, vamos lá. Eu tenho um carbono de cá, um carbono de cá. A minha carbonila está aqui, então, essa primeira aqui é uma cetona. Aqui, pessoal, eu tenho o carboninho de cá, o carboninho de cá. Mesma coisa, está aqui, ó. É uma cetona. Nossa, aqui eu tenho um ciclo. E agora? Bom, no ciclo é mais fácil ainda de identificar. Por quê? Porque você tem carbono de todos os lados da carbonila. Então, isso daqui também é uma cetona. É uma cetona cíclica, ok? E aqui, pessoal? Aqui, ó, o meu duplo O está na extremidade da minha cadeia, ok? Então, isso daqui não é uma cetona. O meu duplo tem que estar entre dois carbonos. A mesma coisa aqui, ó, pessoal, está na extremidade da minha cadeia. Então, não é uma cetona. E aqui, pessoal, aqui eu tenho um carboninho de cá, um carboninho de cá e o meu carbono aqui. Então, eu também tenho uma cetona. Recapitulando quais são as nossas cetonas. A primeira, entre dois carbonos. A segunda, entre dois carbonos. A terceira, entre dois carbonos. Essa daqui não é. Essa daqui também não é. E essa daqui que também está entre dois carbonos. Pessoal, outro exemplo. Qual das estruturas abaixo é um aldeído? Bom, o aldeído, ao contrário da nossa cetona, o meu duplo O tem que estar na extremidade da cadeia. Aqui, ó, já está no meio da cadeia. Então, não é esse. Aqui também se encontra no meio da cadeia. Está entre dois carbonos. Também não é. Aqui, pessoal, também, independente da posição que a molécula se apareça para você, se está entre dois carbonos, não é. Ok? Aqui, pessoal, também entre dois carbonos. Aqui também entre dois carbonos. E somente nessa última estrutura aqui, ó, eu tenho um duplo O na extremidade da minha cadeia. Então, o nosso aldeído é essa última molécula aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, tá? Com esse vídeo, vocês serão capazes de fazer os exercícios de 1 a 4 da apostila de química. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijão para vocês no coração. Tchau, tchau.